Música No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, Salomão escreve Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar E isto Deus faz para que haja temor diante dele Música Em contraste ao ser humano e principalmente a sua atual condição Deus é eterno De fato, foi este Deus, eterno, quem trouxe o ser humano à existência E não apenas o criou, mas se interessa, se envolve e atua nos assuntos humanos Não como intruso, mas como alguém que sabe o que é melhor e mais adequado para as criaturas Criaturas que ele mesmo criou Contudo, este Deus, eterno, atua não apenas nos eventos da humanidade, mas no próprio ser dessa criatura a quem ele criou No verso 11 deste mesmo capítulo 3, Salomão afirma que este Deus colocou a eternidade no coração do homem Assim, este homem que é finito pela providência divina passa a ter consciência e o interesse profundo pelo futuro Com isso, essa consciência do infinito no tempo e no espaço desperta a convicção da transitoriedade das coisas da vida E a certeza da existência de uma realidade que é eternamente duradoura Não elaborada por ele mesmo, mas estabelecida por um Deus que é eterno O resultado dessa convicção é o temor a Deus Não na perspectiva do medo, mas na perspectiva da reverência e adoração Ao reconhecer quem é e sua condição de finitude E ao reconhecer quem Deus é e sua condição de criador e provedor Esse homem não admite outra atitude senão, em gratidão, temer a Deus Ou seja, reverenciá-lo e adorá-lo Logo, o temor ao qual Salomão se refere não é uma condição de humilhação, de medo imposta por Deus ao ser humano Mas, uma atitude de gratidão que o ser humano assume diante de Deus Reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade e o beneplácito de suas providências Não gostaria você, neste instante, de louvar a Deus porque tudo o que Ele faz dura para sempre Lembrando que foi Ele quem fez você E adorai-lhe glória Pois vinda é a hora do seu juízo E adorai quem fez os mares Os céus e a terra E as nascentes Pois os santos serão Perseverantes Guardarão a lei Terão a fé de Jesus Sim, os santos serão Perseverantes Guardarão a lei Terão a fé de Jesus Temei a Deus e dai-lhe glória Pois vinda é a hora A hora já chegou Os santos serão Transcrição e Legendas Pedro Negri